Ah tá, eu só vim pra cá. Puta que pariu. Mais trabalho pra eu cortar no negócio. Mais trabalho pra eu fazer isso pra botar no YouTube. Ah não, eu não vou deixar. Eu não vou deixar meia hora de gravação. Bagulho que eu tava tentando procurar uma entrada. Identidade confirmada. Disabling countermeasures. Security deactivated. Caralho. A Baty Gaverna é aqui. É na polícia? Eu posso ver. O que é que eu estou vendo? Parece que ela estava experimentando com a paciência de Arkham. Esse novo chemical apenas parecem com a base de Venom. Tem um número de mudanças que parecem amplificar a força da droga. Múltiplas referências para uma formula de titan. Até uma pequena coisa poderia causar uma transformação de Venom no host. Eliminando a necessidade de aquecimento que Bane necessita. Olha, ele tá vermelho. A Baty Gaverna pode ser presa nos inimigos. Legal. Sobri? Eu vou subir. Ai, eu amo essa legenda. Adoro. Cadê? Tá. Mas como eu subro? Ai, meu Deus. Eu vou subir. Eu vou subir é foda. Eu não posso voltar para a superfície dessa forma. Eu preciso encontrar outra forma. Eu vou subir. Eu não sei mesmo. Não dá pra subir aqui. É mesmo. É mesmo. Ai, que porra. Eu não tenho que prestar mais atenção nas coisas. Eu perco muito tempo fazendo nada. Eu vou subir. Eu não tenho que superfície dessa forma. Eu posso mexer. Eu não tenho que pegar. Eu tô pra subir. Eu tô com uma coisa. Eu quero subir. Eu tô aqui. Eu tô me preocupada. Isso aqui é rápido CT, I, G, V, C C, Q, C Fugiu, fugiu Fugiu pra caralho Nossa, o cara veio aqui só pra pegar isso Haa, iyi opensão também Capucho daqui, o da O da O da A blind man would've stumbled over that one Is he here yet? He You're kidding me, right? That thing's never made it My god Aparece ali em cima o new I will find you Rip your flesh like paper Tss Acho que ele viu alguma coisa Ali em cima Ah Eu lembro desse lugar Manu, o único jogo que eu não joguei mesmo foi o Origins De resto eu joguei tudo, de resto Ela teve uma mudança de coração Ela tentou bloquear os pagamentos O Joker não gostou quando os seus parceiros tentam voltar Então ele decidiu voltar para o Arkham Encontrar sua fórmula E criar o arme mesmo Exatamente Caramba, eu tenho que subir isso aqui manualmente mesmo Eu tenho que subir isso aqui manualmente mesmo A primeira é uma letra de resignação Dada de última semana Parece que ela estava tentando sair E a segunda? Uma mensagem do Joker Bem, Jack White É uma luta longa E... Ela está pedindo para parar o experimento E diz que é muito perigoso Ele não está ouvindo Ele não está ouvindo Vamos ver Algumas amigas para a família Algumas amigas Algumas amigas Algumas amigas Algumas amigas Algumas amigas Ele diz que eu estou chegando para você Eu quero o que eu peguei E depois... Uma outra amigas sobre camadas E um desenho Algumas amigas Algumas amigas Ele diz que eu estou chegando para você Eu quero o que eu peguei E depois... Uma outra amigas sobre camadas Maravilha E um desenho de algum tipo de donkê Não há mistério por que ela está tão assustada Eu estou chegando para a superfície Eu vou... Coisar Coisar Isso aqui Permite Batman descer e agarrar os capãs quando estiverem passando por debaixo de um... Ah tá... Entendi Pega? Esse aqui é uma habilidade No outro jogo não era habilidade Pense nisso Eu vou pegar esse aqui O Waylon Jones Então, é essa a parte onde você tenta razão comigo? Find out why I didn't duck Porra Cortou o dialogo assim, velho Achei que isso aí Enfim, né Comprado Aika O table Exatamente Mas você encontra um colap그� rocks Vamos, não é difícil Seus culpados A maniacal Que logo Por que não é isso? Por que não é isso? Quebrou meu combo arrombado Ai, 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 tá trancado. Onde eu vou? Tem que ir pra lá, é É mesmo, meu Mas ai, tá fechado A porta já tá fechada, abriu agora? Que rápido o veloz Essa aqui não foi rápida A porta já tá fechada 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 Matou o menino Matou o menino aqui ó Desgraçado Eu nem preciso matar eles ali, né? Preciso sim, óbvio que eu preciso Óbvio A porta já tá fechada 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 Eu não fui pra cá, não era pra lá Não era pra outro lado E agora? Eu faço porra Ah Oh, sim O oi Toma. Ixi, tá trancado. Sou bruta? O que você acha, meu amigo? Eu não acho que eu seja, não. O demônio. Vixe Maria, isso é tudo, gente? É tudo isso. É tudo isso. É tudo isso. Nós temos Dr. Young. Bad news. Ela não é um documento. Ela está em um documento em algum lugar em casa. Eu quero ser fechado. Eu tenho uma plana para ter perdido em um documento. No tempo. Veja todas as brancas. É uma surpresa para quem vai encontrar eles. Eu quero ser fechado. Eu quero ser fechado. Eu quero ser fechado. Eu quero ser fechado. Nossa Senhora, ficou muito ruim. De repente, FPS. Ah merda, não tem nada aqui não. Mas que merda. Merda, merda. Não quero saber. Eu sei que ia entrar ali dentro. Miseras. Não sei se. Não sei se. Como sempre. É difícil continuar a pesquisa. Estes resultados. Estes resultados. Eu quero que o passarinho vá para a boca, eu quero que eu pare. Toma! Adoro pesada! Bem-vindo ao livro Arkham! História é tão importante! Um trombone aqui, um morto ali... É suficiente para levar alguém louco! Perdi o combo porque... Meu Brasil! Mas eu mirei nele! Ah velho, eu to venho nas agarrelhas e nunca bateu, cara! Caralho, cara! O que existe aqui? O que frustra! Pensava que ia ser fácil, não você? Has tonight taught você nada? Não tem nada! Em dois minutos, a sala vai ser feita com alegria! A audiência vai estar em fitas de ecstasy! E depois, morrer! Você realmente acha que eu vou deixar você levar as estrelas? Achei! Que porra de clock é esse? Um minuto e 30 minutos para ir! Ah, eu tenho que dizer, já estou cansado! Pera, tem tempo mesmo? Talvez eu possa passar o botão e... O que eu vou fazer aqui, pô? Não tem nada aqui! Mano, eu odeio trabalhar sob impressão! Cara, não, não é possível, tem alguma coisa aqui, velho! O jogo não ia me levar para um nada! Olha aí... Ok. Era isso, o minuto? Tudo bem, espero que vocês tenham se divertido, muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição, até o próximo vídeo e é isso, tchau.